E aí pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o José pra mais um vídeo aí, tá? E nesse vídeo aqui eu vou ajudar você a resolver o problema aí que você tá tendo quando vai assistir algum vídeo ou fazer chamada e simplesmente a tela fica mudando de cor, aquele erro chato aí, a tela fica azulada, fica cinza, fica mudando de cor, beleza? É uma dica bem simples e rápida, mas eu espero que ajude você aí, beleza? Então, se você tá no seu navegador aí, né, no Google Chrome, você vai vir em configurações, é uma dica bem rápida e fácil, tá? Aqui na barra de pesquisa, você vai escrever Ardure, e aqui você tá vendo que ele tá habilitado, beleza? Essa caixinha aqui, ó, usar aceleração de Ardure, quando disponível. Quando isso aqui tá marcado, ele, como diz, como tá dizendo aqui mesmo, né, ele acelera o seu Ardure aí, beleza? Então, é só desmarcar essa caixinha aqui, e esses problemas aí de tá a tela preta, a tela cinza, na hora que você tá assistindo alguma coisa, é só você vir aqui, desmarcar aqui e reiniciar o seu PC, beleza? Faz isso aí, desmarca a caixinha, desmarca a opção e reinicia o seu PC e tenta abrir outro vídeo aí, tenta assistir aquele vídeo aí que você tá vendo aquele filme e veja se já resolveu o problema, beleza? Se resolveu, deixa nos comentários aí a sua opinião, deixa o like e se inscreva no canal, viu? Aqui eu tô postando vídeo todos os dias, de segunda a sexta tem vídeo aqui no canal, sempre com o intuito de te ajudar, então, deixa o seu like aí, beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, fiquem com Deus e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho